Tá rico, hein? Tá bilionária, hein? Que isso, meu amigo? Que isso, trabalhadora, trabalhador? E aí, minha amiga? Tá milionária, quer dizer, bilionária. Lucro do FGTS, 15 bilhões para distribuição de lucros do FGTS, o maior lucro da história. E aí, já passou os olhos em alguma manchete desse, nesse naipe? Desse naipe? É sobre isso que eu vou te falar. Vou te falar outra coisa. Olha só, esse vídeo aqui é o vídeo mais completo sobre a distribuição dos lucros do FGTS. Eu vou te falar quanto vai distribuir, eu vou te falar qual percentual, eu vou te falar quando você vai receber, quando vão depositar, quanto você vai receber, eu vou te falar absolutamente tudo. Nesse emaranhado, eu vou te colocar aqui também sobre a correção do FGTS, sobre o IPCA e sobre essa política aiada toda de pão e circo, que só estão fazendo isso para te enganar. Eu vou te falando logo. O único que realmente te traz a vida e a política e o direito e a cidadania como ela é, é esse canal aqui. Então, o que você está esperando? Para compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder e também já deixar o seu joinha, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Belezinha? Estamos juntos? Pau na máquina, vamos para frente, porque para trás não dá mais, não é isso? Então, eu separei aqui algumas coisas rápidas assim para te falar antes de entrar nas perguntas. Eu vou te responder logo em seguida, tá? Algumas perguntas, tais como, tá? Eu vou te responder. Poderei sacar esse valor depositado? Quem tem direito a receber parte do lucro? Quando o depósito vai ser feito? Como posso consultar o meu saldo? Por que o conselho não distribuiu 100% do lucro? E aí também vou te colocar a par da revisão do FGTS. Beleza? Tamo junto, misturado? Pau na máquina. Olha só, gente. Conselho curador do FGTS decidiu por unanimidade nesta quinta-feira, dia 8 de agosto, que vai distribuir 65% do lucro, recorde de 23 bilhões e 400 milhões de reais do fundo. O percentual representa 15 bilhões, 196 milhões, 777 mil, 891 reais e 94 centavos, que serão repassados aos trabalhadores formais. A proposta de distribuição de 65% do lucro havia sido feita pelo governo. Olha o Lula aí, olha o governo Lula aí, lutando pelo trabalhador. Rouba a revisão do FGTS, né, seus bosta? E aí depois vem com um lucrozinho de merda. Ah, tu toma vergonha na cara. É desse jeito, gente. Vocês vão ver que é desse jeito. Informa aí, né, conforme informado pelo InfoMoney, o portal InfoMoney, ele informou isso na terça-feira, dia 6 de agosto. Volta pra mim, corta pra 18. Deixa eu te explicar isso direitinho, tá? O que que é distribuição dos lucros do FGTS? Ele faz parte da remuneração do FGTS. Então, como é que é remunerado o FGTS hoje? TR mais 3%, TR mais 3% mais distribuição dos lucros. É assim que se remunera o FGTS. Então, só falta a distribuição dos lucros e, claro, né, os 3% no final do ano. E aí, muitos vão te falar assim, tô rico. O que, Giovanni? 15 bilhões? Como é que eu não vou ficar rico, Giovanni? 15 bilhões e 196 milhões de reais. Como é que eu não vou ficar rico? E aí, eu quero te trazer alguns gráficos que vão te ajudar a entender esse processo, tá? O primeiro, eu acho que eu vou mudar. O primeiro é esse aqui, tá? Que lucro recorde é esse, Giovanni? Então, olha só, em 2018, o lucro foi de 12,2. 2019, 11,3 bi. 2020, 8,5. Então, assim, 2020 foi pandemia, teve 8,5. 2021, ainda estávamos na pandemia, mas já estávamos ali numa fase quase que final, talvez. Tivemos não, acho que foi ápice também, 13,3. Né? 2022, tivemos 12,8. E, olha aí, pasme, 23,4 em 2023. Giovanni, da onde saiu esse lucro todo aí? Então, gente, daria uns 15 bi. Mas tiveram alguns investimentos aqui na cidade do Rio de Janeiro, chamado Porto Maravilha, e ali foram construídos centenas de milhares de apartamentos, prédios estão sendo construídos, e aí foram acrescidos aí 5 bilhões. E aí, deu no que deu, foi para 23,4. Além disso, eu vou te mostrar tudo, eu te falei que esse aqui vai ser o vídeo mais completo sobre isso. Eu quero te explicar isso daqui. Rendimento do FGTS versus IPCA. Eu vou aumentar, porque seus olhos de ver, talvez não enxerguem o óbvio, mas eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu estava na manifestação no dia 7 agora de agosto e veio um jovem, um senhor, militante de sindicato, veio dizer que foi ótimo, foi ótima a decisão do STF, pelo menos deu IPCA. Agora, deixa eu te mostrar o quanto, o quão ridículo foi a revisão do FGTS, a DI 5090, no dia 12 de junho, contra 70 milhões de trabalhadores. E a gente volta para lá. O que que eles falaram? Não, olha, agora os trabalhadores estão resguardados, terão no mínimo IPCA. Mas, gente, 2023 nem acabou. Nem acabou. E ali nem entrou a distribuição dos lucros. Olha a correção pela lei que dá o FGTS. 4,96. Quanto está dando IPCA, gente? 4,62. É sério? A decisão do STF foi, olha, não pode dar menos que IPCA. Gente, historicamente, quase que nunca deu menos que IPCA, porque 3% já tem. Só tivemos a redução, só perdemos para o IPCA, no rendimento legal que existe hoje com TR. Com TR, que não vale nada. Tá? A gente veio 5 anos com TR zerada. Ó, passamos. 17, 18, 19, 20, 21. TR zerada. Mesmo com TR zerada. Olha lá, 18, a TR estava zerada. Olha quanto deu lucro. 6,18. Então, gente, é... O que que o STF decidiu? Olha, vou te dar o IPCA, no mínimo. Só que, gente, 2023 já está dando 4,96 sem distribuição dos lucros. E o IPCA está dando 4,62. 2022, gente, olha isso. Em 2022, quanto deu? 7,09. 7,09. E quanto deu o IPCA? 5,79, gente. 5,79. Aí você vai falar, não, Giovanni, mas 20,21, o IPCA, não, só 20. Só 21. Porque em 20, no meio da pandemia, o FGTS rendeu 4,92 e o IPCA rendeu 4,52. Somente em 2021 deu 5,83 e deu 10,06 de IPCA. Mas se você colocar os dois na balança, a gente ganha de dobro. E as pessoas não perceberam isso, de que fomos roubados e enganados pelo governo que se chama governo dos trabalhadores. Nós precisamos seriamente conversar sobre isso, você não acha? Mas vamos seguindo, porque eu só queria dar esse paralelo aqui, porque agora, com as reportagens, com as entrevistas e como estamos em horário eleitoral, o que que vai acontecer? Vão colocar isso daí, olha, governo deu lucro, lucro histórico, vai ser distribuído um lucro histórico. Agora você vai ganhar muito dinheiro, viva! Viva o governo Lula! Não! Uma desgraça. Ah, mas você tá falando que o governo Bolsonaro foi bom? Não, não tô falando isso. Foi tão ruim quanto. Porque parece que a gente fica aqui disputando entre a miséria e a desgraça. Por favor, cidadão, a gente precisa melhorar nisso, você não acha? Mas vambora, vamos pra frente, que pra trás não dá mais. E aqui, agora, eu vou te mostrar o seu lucro. Olha o seu lucro. E depois eu vou responder aquelas perguntas. Se você tem saldo em conta de FGTS até 31 do 12. Eu não tenho como não rir, gente. Não tem como não rir, cara. A gente fica com uma sensação de tragédia, de piada, de revolta. Tá aí? Cara, eu quero falar um monte de coisa que era... Meu amigo, se eu falasse tudo que eu tô pensando aqui, eu acho que hoje à noite vocês já me veriam presos no Jornal Nacional. Sério. Eu tô aqui assim, ó, porque o rosto vai esquentando. Ai, gente, nem o Flamengo me ajuda. Nem o Flamengo nesse momento vai me ajudar. Até porque, né? A Caixa aí, a Caixa até tentou ir contra o leilão lá. Mas vamos lá, gente. Olha só. A cada mil reais que você tiver... A cada mil reais... Você vai ganhar... 26 reais e 93 centavos. Me diga. Você vai ficar rico com isso? Coloca aí. Isso é brincadeira, gente. Isso é uma brincadeira com o povo trabalhador. Isso é uma brincadeira. E a imprensa? E a imprensa, tá? E a imprensa publica isso como se isso fosse o melhor dos mundos. Como se isso fosse realmente mudar a história do Brasil. Como se o povo trabalhador fosse receber essa grana. E pronto. Zerou a vida. Olha aqui, gente. A manchete que a gente vê é essa. A manchete é a seguinte. O governo liberou 25 bilhões de reais. O povo tá rico. Então, meu amigo, minha amiga. Você tem mil reais? Vai botar 26,93 na sua conta de volta. Você tem dois mil? 53 reais, gente. Você tem cinco mil reais? 130 reais a mais. 10 mil reais? 269. 20 mil reais? Você vai ganhar 15,38. 30 mil reais. 800 reais. 50 mil reais. Tem 50 mil reais seus no FGTS. Sabe quanto vão te pagar? 1.346 reais. Tá. E 62 centavos. Olha aí. Você tem 100 mil reais. Meu irmão, se você tem 100 mil reais, nem fala. Por favor. Porque tu tá... Ou nunca... Com certeza, gente. É muito difícil hoje. Eu não conheço um cidadão hoje que tenha 100 mil reais. Porque normalmente quando chega a 100, 100 e pouquinho, ele já dá entrada no apartamento. Adianta a vida dele. Tá ali, ó. 2.693 reais. Mas vamos voltar pra cá pros mil reais. Que é a realidade de 99% dos trabalhadores. Se você tem... A cada mil reais, você vai ganhar 26,93 reais. E eles estão te passando que você vai ficar bilionário. Você vai ver um monte de capa aqui no YouTube dizendo. Olha, você tá rico. Bilhões pra você. Agora você tá milionário. Então eu já te expliquei. A cachorrada do puxa-saco e das narrativas da imprensa. Que é tudo pra te enganar. Já te expliquei também que o que importa pra gente foi 12 de junho. Que na verdade esse governo de bosta, traidor, desumano, hipócrita e mentiroso. E covarde. Roubou 70 milhões de trabalhadores. Na revisão da FGTS. Flávio Dino e companhia. Centrais sindicais. Cult central sindical dos metalúrgicos. Esse povo todo aí. Força sindical, UGT. Fizeram uma jogatina com o governo federal, com o STF. Fizeram duas. O que foi julgado depois de 30 anos de processo. Foi dois parágrafos de piqueteiro de central sindical. Manter a TR. Olha só, manter essa TR aí. Que eu sei nem o que significa. Mas manter essa merda aí, porque tá ferrando o trabalho doido, então tá bom. Manter a TR. E se der menos que IPCA, que pague IPCA. Sabe o que eles estão esperando? Outra pandemia. É isso. Porque só na pandemia que não pagou acima do IPCA. Mas se você pegar os últimos cinco anos, o fundo de garantia rendeu muito mais que IPCA. Vocês entenderam? O que nós queríamos na revisão da FGTS era IPCA no lugar da TR. Mais 3%, mais distribuição dos lucros. Isso era justiça. Seu Lula, desgraçado dos infernos. Mentiroso, hipócrita, desumano. Tu vai pagar. Aqui não tem rabo preso com ninguém, não. Porque quando o Bolsonaro tava aqui, eu sentei o pau. Sentei o sarrafo. E contigo não vai ser diferente não, Barbudinho. Mentiroso, hipócrita. Ladrão, porque esse teu governo é ladrão. Esse governo tá roubando 70 milhões de trabalhadores. Governo ladrão. E tenho dito. Não gostou? Parte pra dentro, meu irmão. Tô aqui. Mas vamos seguindo. Que eu quero te responder isso aqui. Rapidamente. Poderei sacar esse valor depositado, Giovanni? Não. Você trabalhou. Quem tem direito, gente? Vamos lá. Quem tem direito? Não, vou te responder isso. Depois eu vou respondendo ali. Poderei sacar? Se você se aposentou depois do dia 31 de dezembro de 2000. Não, até, por exemplo, se você se aposentou lá em fevereiro, março, abril de 2023. Você tem um pedacinho do lucro do FGTS lá. Eles vão depositar pra você. Se você já tá aposentado, você consegue sacar. Agora, quais são as outras possibilidades de eu sacar esses R$26,00, Giovanni? Se você for demitido sem justa causa. Se você tiver aquelas hipóteses legais que estão lá na lei 8030, artigo 30. doença. Construir casa, comprar casa, financiar casa. Então, somente nas hipóteses legais se você não tá aposentado. Né? Que aposentadoria também é uma hipótese legal. Foi demitido sem justa causa? Pode. Foi demitido com justa causa? Não pode. Não vai poder sacar essa grana. Entenderam? Ok? Vou seguindo aqui pra gente não perder tempo. Quem tem direito a receber parte do lucro? Todo mundo que trabalhou de carteira assinada até 31 de dezembro de 2023. Beleza? Quando o depósito vai ser feito, Giovanni? 31 de agosto de 2024. Giovanni, como eu posso consultar o meu saldo do FGTS com os lucros que eu vou ganhar? R$26,00 a cada R$1.000,00 pelo aplicativo FGTS. Você baixa o seu aplicativo aí no seu celular, loga a sua conta com o GovBR e pronto. Você vai consultar lá. E no dia 31 ou no dia 1º de setembro vai entrar lá. O lucro do FGTS? R$26,00. Giovanni, mas se eu tenho R$500,00 só no FGTS, vai ganhar R$13,00. R$13,00 não, né? R$11,50. É, meu amigo. Não é isso não. R$13,50. R$13,00 e pouquinho. R$13,00. A cada R$500,00, R$13,00. Certo? Vamos continuar. Por que o Conselho não distribuiu 100%? Ah, porque é um bando de picareta, incompetentes, mentirosos, hipócritas, sem vergonhas, que não tem coragem de bater de frente comigo, nem com 70 milhões de trabalhadores. Aí se escondem nesse espalmandado da imprensa, que ganham uma fortuna para construir narrativas de merda, rasas, hipócritas, mentirosas, para enganar o povo trabalhador, o povo sofrido, que constrói esse país nas costas, carrega esse país nas costas. Para eles ficarem aí, tomando champanhe, caviar e viajando para cima e para baixo, né, Janja? Aí pronto. Olha só, companheiro. Olha o que eu fiz contigo. Eu distribuí R$200,00 para você. Tá vendo como eu me preocupo com esse pobre? Eu me preocupo com o pobre. O cacete que tu se preocupa. Hipócrita, mentiroso. Governo ladrão. E mais uma vez, aqui, meu amigo, é cidadania, ó, na veia. Faça o seguinte, compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas que você puder. Faça isso chegar no Lula. Vai abrir lá o celular dele? Caralho, o que é isso aqui? Quem é esse homem aqui que tá falando a verdade? Como é que ele sabe isso tudo de mim e eu não contei pra ele? Não precisa me contar não, pra saber, que os teus cornos aí já expõem a tua história. Os seus frutos dizem mais do que suas palavras. E olha, grita. Grita, Lula. Sabe por quê? Porque as suas palavras falam mais do que seus atos. E você, bem que você não sabe nem falar mesmo, fala bem. Que é um político aí lá, boca mole mesmo, e fala mesmo. Mas engana. Usa, usa o maior dom que tem, que é a oratória, que é a persuasão, que é a política, pro mal, pra desgraçar a vida de 70 milhões de trabalhadores. Mas, Giovanni, você gosta do Bolsonaro? Cacete, meu amigo. Se você me conhece aqui em 2022, tu ia ver a minha luta, a minha briga aqui com o Bolsonaro. Olha só, eu sou testemunha viva de que o Giovanni sentou o pau em mim. Opa! Não, esse negócio aí sentar o pau não é legal não. Mas ele me criticou o meu governo inteiro. Quando eu fiz a reforma da presidência, que eu arrebentei em geral, ele estava aqui sozinho. É verdade, eu até tentei tirar uma casquinha. Mas ele me chutou mesmo, porque ele sabe que eu também sou igualzinho a você, Bozo. Ô, Fala, Lula, quer falar contigo não, tá ok? Ih, Bozo, a gente é tudo igual. Deixa os trabalhadores lá se ferrar. Vamos tomar, comer um caviar e beber uma cachaçinha? Não, olha só, Bozo. Eu só gosto, Lula. Ô, Lula, eu só gosto de Xandão, tá ok? E um pãozinho com leite condensado. Gente, duas faces da mesma moeda. Povo querido, vem comigo. Vamos pra frente, porque pra trás não dá mais. Então eu te contei o que é o lucro do FGTS. Eu te contei quando você vai receber. Eu te contei quanto você vai receber. Eu te contei a manipulação da imprensa brasileira em tentar dizer que isso foi bom pra você. Eu te contei o paralelo disso, dessa distribuição dos lucros, com a narrativa que eles vão fazer entre o PCA e a taxa TR e o julgamento do dia 16 de junho do STF, pra passar pano no governo e criar uma narrativa de que o governo e o STF foram maravilhosos juntamente com os piqueteiros de central sindical ou centrais sindicais. E aí você é manipulado o tempo todo. E eu tô aqui, clamando no deserto. Mas eu não vou desistir nem de você e nem da cidadania. Obrigado por você estar aqui comigo. Olha, você pode fazer cortes desse vídeo. Aqui embaixo, ó. Tá quente, tá? Aqui, ó. Tem uma tesourinha. Você pode fazer cortes de algumas partes do vídeo. E aí você pode mandar, você pode até publicar nas suas redes. Então faça isso. Principalmente aquela parte, essa parte aí que eu falo, governo Lula, governo ladrão, governo covarde. Governo Lula é um governo ladrão, governo covarde, governo hipócrita, governo mentiroso, governo frouxo. Covarde. Não gostou? Parte pra dentro. É isso aí. Vamos pra frente, porque pra trás não dá mais. Ou tempo duro, hein? Ou tempo escuro no ambiente. Não é isso? Eu vou pegar esse pedacinho aqui pra vocês colocarem aí. O tempo. Pô, toda hora eu esqueço. Duro. Tempo escuro. Tempo escuro na memória. Vamos pra frente. Deixa eu pegar aqui. Pô, pelo amor de Deus, eu vou... Olha só. Vou ler. Vou ler, gente. Não me force. Calma aí. Eu tenho que ler, gente. Tá? Então me perdoa aí. Os cantores e os amantes da verdadeira arte da música, me perdoem. Mas eu queria terminar com essa música aqui de Fagner, né? Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga a prata pro ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é voraz. Vamos embora de repente. Vamos embora sem demora. Vamos pra frente. Porque pra trás não dá mais. Beijo grande, gente. Amo vocês. Compartilho isso daqui com todo mundo. Tchau. Valeu.